Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre seu dinheiro de volta. Por que o cashback é a febre do momento? Por que será, gente, que está todo mundo se virando para cashback e não mais pontos? O que está acontecendo com o Brasil? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, todos do canal de crédito, Alta Renda, do Leandro Vieira. Meu nome é Marco Soares, há pouco tempo eu tive o prazer de conhecer o canal, e assim colocar em prática as dicas que o Leandro passa. Realmente não tem nenhuma fórmula mágica, é você ir seguindo e aprendendo, se educando também financeiramente, porque nada é fácil. Aqui, conquistas, antes eu tinha apenas esses dois cartões, né, e agora, graças a Deus, passei por aqui. Consegui a minha última conquista recente, foi a conta select do Unique, Mastercard Black e esses cartões. Recomendo muito, Leandro, um grande abraço, muito obrigado por tudo aí, sucesso, viu? Gente, a revista Veja divulgou uma nota pela qual nós aqui no canal estamos falando praticamente quase todos os dias em nossas lives, nos vídeos diários referente a cashback, onde outras empresas estão nascendo já com essa performance em cashback e não mais pontos. Vamos dar uma olhadinha nessa nota e depois vamos discutir este assunto, por que disso? Seu dinheiro de volta, por que o cashback é a febre do momento? Mecanismo que devolve parte do valor em uma compra está em alta. Algumas instituições repassam até 10% da quantia gasta. Quem já passou pela experiência de encontrar um trocado esquecido? Mesmo que se trate de uma pequena quantia. Conhece bem a sensação? Recuperar parte de um dinheiro teoricamente gasto é um prazer que sempre vem a calhar, especialmente em tempos de crise. Atentos a esse mecanismo, o mercado tem criado serviços de recompensa cada vez mais sedutores. No passado, fizeram sucesso os programas de milhagem e os cupons de desconto em restaurantes e lojas. Com a popularização do e-commerce e surgimento de moedas e boletos virtuais, as alternativas se expandiram em uma palavrinha estrangeira, tornou-se a nova febre do momento. Cashback. Trata-se de um sistema segundo, o qual o consumidor, ao efetuar uma compra, recupera parte do valor em forma de saldo em reais e não em ponto, que poderá ser utilizado de diversas formas. O cashback foi desenvolvido nos Estados Unidos no fim do século passado. O que já era moda no exterior, começou a ser amplamente adotado no Brasil durante a pandemia. Segundo levantamentos da consultoria ClearSail, o setor de e-commerce cresceu 22% no país em 2020. No mundo de transações em cashback, movimentaram 108 bilhões de dólares. E a expectativa é que continue avançando acima dos dois dígitos por muito tempo. O cashback é um benefício que atrai e fideliza o cliente, afirma Pedro Guasti, cofundador do e-bit, Nielsen, plataforma que mede a reputação das lojas virtuais. É uma alternativa bastante interessante, sobretudo para produtos de maior valor agregado. A busca no Google pelo termo explodiu nas últimas Black Friday e há cada vez mais iniciativas consolidadas. Na Melius, empresa pioneira em cashback do país, foram abertos 2,4 milhões de contas em janeiro a março, 73% a mais que no primeiro trimestre do ano passado. Uma das líderes do mercado é a AME Digital, fintech da B2W, grupo que controla as lojas americanas e soma 17 milhões de downloads no seu aplicativo. Presente em 1.700 lojas físicas e com cerca de 3 milhões de parceiros no país, o AME movimentou 5,9 bilhões de reais no quarto trimestre de 2020, um crescimento de 200% na comparação com um ano atrás. Recentemente, a parceria com a fintech Bicred e AME ofereceu 2% de cashback em uma linha de empréstimo de 3 milhões de reais, o que renderia, portanto, a devolução de 60 mil reais. O Abastece AI, que deixou de ser apenas um app de desconto no esporte de Ipiranga e passou a ser uma plataforma de serviços que atrai 200 mil novos clientes por mês. E o PicPay são outros bons amigos dos caçadores de recompensa. Bem, vocês viram aí como que andam os resultados referentes a cashback. Em uma das lives que eu faço diariamente aqui no canal, eu comentei sobre esse assunto. Eu vou citar para vocês alguns cartões que já começam a trabalhar com cashback. Veja, nós temos aí o PicPay, o cartão Standard deles também, Internacional. O cartão Melius Standard Internacional também, emitido pelo Banco Pan. O MOBA Visa, Classique Internacional, emitido pelo Banco Pan também com cashback. Aí você pega o Trig, que é um cartão oferecido pela empresa Omni Financeira, que também te dá cashback até 1,3 cashback. Aí você pega o cartão da Rápia, o novo lançamento, o RappiCard Gold, sem anuidade. E o RappiCard Prime Visa Infinity de metal, com 2% de cashback, podendo chegar a 5% usando pelo seu aplicativo. Você tem o Banco Original, que emite cartões Standard, Gold, Plástico e Black, que pode chegar até 1,5 de cashback na versão Black. Você tem o Bradesco, que lançou agora o cartão Like, que também te dá cashback. Você tem os cartões da Porto Seguro, que você pode transformar em pontos ou em cashback, o uso do cartão. Você tem a Livelo, que também transferiu agora os benefícios para cashback também. Você pode escolher isso junto ao seu programa. Então você está observando a quantidade de instituições que já trabalham com cashback. Além das quais, que eu já falei aqui na matéria, como por exemplo o AME Digital, que vocês viram aí, que está super em alta. Você pega as plataformas de cashback, de parceiros, que também te dão cashback. Então assim, no Brasil, cashback realmente, a matéria ela condiz com a realidade. Se você pegar as corretoras, como por exemplo o BTG+, que emite com cashback o uso do seu cartão. A Modal+, que emite cashback o uso do cartão. A XP recentemente lançou o VisenFint com o cashback na sua corretora. Ou seja, praticamente os grandes bancos, grandes corretoras, fintechs, estão migrando para o cashback. E o brasileiro está aprendendo a trabalhar com isso e adorando. Hoje nós temos um cashback muito forte, que é o Rappi. Onde o Visa Gold, ele é um cartão sem anuidade nenhuma e pontua 1% de cashback em todas as suas compras. Fora do aplicativo da Rappi e usando o aplicativo Rappi 3%. E fora os parceiros que podem te dar mais cashback ainda usando o cartão Gold sem anuidade. Já o cartão de metal do Rappi, ele pontua 2% em qualquer loja que você fizer compras. E 5% dentro do aplicativo do Rappi. E fora os parceiros que podem te dar mais cashback ainda. No entanto, o cartão do Rappi, o metal, ele cobra R$ 89,99 por mês de anuidade. Mas é um cartão Visa Infinity para um público maior de alta renda. E aí vocês estão vendo que desde o perfil Standard, Classic, Gold, Platinum, Black, Infinity, pontua cashback. Ou seja, tem para todos os públicos do baixa, o média e o alta renda. Gente, eu posso dizer para vocês que neste momento de dólar alto, ninguém está podendo fazer viagens fora do Brasil ou viajar para conhecer outros países e territórios aí. E diante disso, o que nos resta é o cashback e saber aproveitar realmente usando o cashback a seu favor. Fazer uma compra que você está realmente precisando, não por impulso e sim por necessidade daquele produto ou por um desejo talvez, seria interessante você realmente pesquisar. Pagar e ganhar pontos ou pagar e ganhar cashback? Faça as contas antes de concluir a operação. E aí você vê se realmente as milhas valem mais ou o cashback está valendo mais. Tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal, aos membros Iniciante Pleno, amo o Alta Renda. Sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.